De fato, é realmente uma falta de conhecimento do que a gente hoje tem poder para conseguir desenvolver. Então, hoje a gente tem ferramentas especializadas para o desenvolvimento de cada uma das suas necessidades. Então, tentar não deixar tão técnico, mas você tem hoje o desenvolvimento front-end, que é basicamente o visual das aplicações. Você tem o back-end, que é todo o motor que acontece por trás. Você tem ferramentas especializadas em cada uma desses segmentos, que é exatamente a mesma coisa que você tem no hardcode. Você tem tecnologias e linguagens de programação, frameworks, para desenvolver um front-end. Você tem para um back-end também. Você tem profissionais mais especializados em um e outro. E hoje, quando você seleciona as ferramentas adequadas para o que você precisa, vou pegar uma ferramenta especializada em um back-end que eu preciso de um desenvolvimento, de uma aplicação que, enfim, quero desenvolver uma aplicação bem robusta. Você consegue, cara. Então, você tem hoje a nossa disponibilidade, de ferramentas que te levam muito mais longe do que grandes chances do seu projeto chegar, entendeu? Essa é a verdade.